Música Vamos lá, muito boa noite, bem-vindos a todos. Eu queria conversar com vocês hoje e aprender junto com vocês um tópico que a gente chama de um tópico quente, importante. Todos os tópicos são importantes, mas para a continuidade do nosso povo, para a continuidade de Ben-Israel, tem um tópico especial que ele é muito importante. E se a gente pensar no povo Yehudi, o povo Yehudi depende do amanhã, do futuro. Então tem um tópico em especial que ele é primordial para a continuidade do nosso povo. E se a gente for olhar, meus queridos, todas as comunidades do mundo que têm sucesso, que têm crescimento, que têm Berahá, essas comunidades têm esse ingrediente em especial visivelmente atuante. As comunidades que têm um pouco menos de sucesso, um pouco menos de Berahá no desenvolvimento delas, em qualquer lugar do mundo, a gente vê que um dos grandes plays, uma das grandes razões para isso é a falta do ingrediente que a gente vai falar hoje no nosso Shiur sempre, um tópico somente. E é fácil de comprovar. Começamos por aqui. Sabem que a Gmaná conta para a gente, para a gente abrir o tópico, a Gmaná conta para a gente que existe uma das leis da Torá, uma das 613 leis, é chamada Ashavata Vedá. Ashavata Vedá, quando alguém encontra algum objeto, ele tem a obrigação de devolver isso para o dono. E a Gmaná aborda no Tratado de Bava Metzia como ver se tem um dono, como identificar se é o dono verdadeiro. e até quando eu, o pessoal que encontrei, tem a obrigação de ir atrás do dono. Mas essa mitzvah é chamada Ashavata Vedá, devolver o objeto perdido, em casos que a Alahá permite e obriga para o dono. A Gmaná faz uma pergunta, a Mishnah, melhor dizendo, faz uma pergunta. Ashavata Vedá, se duas pessoas perderam o objeto, e eu encontrei o objeto, mas o ser humano só tem duas mãos. Então, a gente encontra duas bicicletas perdidas, por exemplo, e só dá para pegar uma, não dá para pegar duas por vez. Qual objeto perdido eu tenho que dar prioridade para devolver? O objeto perdido do meu Rav ou o objeto perdido do meu pai? Pergunta difícil, vivenciar a pergunta primeiro. O pai, ou a mãe da pessoa, tanto faz, são aqueles que trouxeram a pessoa para o mundo, para a vida. Sem eles, nada feito. E o Rav, uma pessoa importante que ensina o Torá para eles. Então, para quem eu preciso dar preferência? Ou, se tem duas pessoas que lo alenam, foram sequestradas. E eu tenho dinheiro para salvar uma das duas. Para quem a pessoa precisa se empenhar em salvar? Óbvio que se dá para salvar as duas, no question, tem que salvar as duas. A pergunta é quando dá para salvar só uma. E a Gmaná, obviamente, vai ensinar para a gente uma ordem de hierarquia. Então, a Gmaná diz para a gente o seguinte, Rabo Kode, a Shavah, a perda do Rav, ela vem antes, ela tem prioridade. Por quê? Diz a Gmaná, por que o Rav vem antes do pai? O pai não é importante? Um dos dez mandamentos que Budava é, é muito importante. Então, a Gmaná fala a certeza que Budava é muito importante. Porém, a Shavah, o objeto a ser devolvido do Rav, tem uma preferência por quê? Diz a Gmaná algo impactante. Por quê? Porque o Rav trouxe a pessoa para, leva a pessoa para o Olamabá. Os pais trouxeram a pessoa para o Olamabá, para esse mundo. O Rav, em contrapartida, leva a pessoa para onde? Para o Olamabá. Então, o Olamabá, esse mundo, é algo impactante, extraordinário, mas ele é limitado. 120 anos bem vividos. O Olamabá, o mundo eterno, o mundo vindouro, ele é eterno. Então, por isso, diz o Talmud, o Rav tem preferência ante ao pai. Óbvio que sempre tem que fazer que Budava é, no question. Mas a gente vai aprender aqui uma ordem de hierarquia. Agora, olha que interessante. Algo muito, muito curioso. A primeira coisa que a gente aprende daqui é o poder da Torá, tanto para aqueles que estudam, quanto quanto nós devemos àqueles que nos ensinam o Torá. Mas, a que tipo de Rav que a Gumará está se referindo? Qualquer Rav? Tem preferência primeiro, antes do pai e da mãe? Que Rav? A gente está se tratando. Então, a Gumará conta para a gente o seguinte. Olha que curioso. Rav Meir costumava dizer, é o Rav que ensinou a Gumará para a pessoa. Já que ele me ensinou, por exemplo, o estudo da Gumará, então eu devo a ele mais do que o meu pai. Por quê? Porque o pai da pessoa trouxe a pessoa para o Lamaze, para esse mundo, mais uma vez, e o Rav trouxe para o... leva a pessoa para o mundo eterno. Óbvio que se o pai ensina a Torá para a pessoa, então ele tem os dois bônus. Essa é a primeira opinião. Rabi Yohanan diz que não. Está se referindo a um Rav que ensinou a maioria da sabedoria que o aluno sabe. A esse Rav, sim, vem antes do pai. Os outros, não. E, por fim, uma terceira opinião. Rabi Yohanan diz, mesmo um Rav que ensinou uma Mishnah, olhem que bomba, pessoal, para o aluno, esse aluno deve mais para o Rav do que para o pai. Quer dizer, uma opinião fala que tem que saber isso da Gumará inteira dele. Outra opinião fala, não. Tem que saber... A maioria da sabedoria que o aluno tem tem que ser do Rav para o Rav ter preferência ante ao pai. E a última opinião diz que não. Olhem que interessante. A última opinião diz que mesmo que o Rav ensinou uma Alaha, uma Mishnah para a pessoa, esse Rav, esse mentor, vem antes, meus queridos, do pai. O que isso nos ensina? Eu volto e... Tem uma Agumará no Tratado de Babacama, meus queridos, na página 97b. A Agumará fala para a gente o seguinte. Sabem que Torá também é cultura. Fora que a Torá é Rukmah de Hashem, Torá também é cultura, obviamente. Porque a Torá fala sobre tudo. A Agumará fala sobre tudo. O dinheiro, ele é antigo. Mas faz quanto tempo existe o dinheiro no mundo? Antigamente não existia dinheiro. Quando que foi inventado, quote-unquote, o dinheiro? Desde quando? Se a gente procurar um pouquinho no Rav Google, parece lá que no século VII, no sétimo século, começou a aparecer, na Era Comum, começou a aparecer o dinheiro na Turquia. e, em vez das pessoas trocarem frutas por peixes, ou peixes por frutas, e daí por diante, um produto pelo outro, começaram a trocar isso por dinheiro e o dinheiro fazia já um valor, em vez de ter que levar um produto para trocar por outro. Até que, olhem que curioso, 12 séculos depois, no século XIX já, o ouro tinha um poder gigante. O quê? Era muito interessante, pessoal. Até antes da Primeira Guerra Mundial, é incrível, no século XIX já, as pessoas podiam pegar essas cédulas, que foram inventadas no século VII, e ir até o banco e trocá-las por ouro, porque o valor das cédulas era completamente ligado a barras de ouro. Então, o pessoal podia ir no banco, ele tinha uma nota de X, ele ia no banco e trocava isso por ouro. Era ou cédula ou ouro. Até que, olhem que curioso, em 1970, daí pra frente, até hoje, como a gente conhece, o papel chamado dinheiro tinha um valor por si só. Mesmo sem o ouro por trás, mesmo sem poder ir no banco pegar dinheiro, a cédula tinha um valor e tem um valor até hoje por si só. A partir de 1970. E aí, mais uma vez, já pra gente aprender aproveitando, quando surgiram os bancos no mundo? Banco de dinheiro, não banco na praça, mas banco de dinheiro. Quando surgiu isso no mundo? O primeiro banco parece que surgiu na Suécia, 1656. E no Brasil, o primeiro banco surgiu no ano de 1700. Isso mesmo, 1700. Ora, agora, por que a gente está mencionando sobre isso, já que a gente está falando de achavata vedá, devolver, que o Rá vem antes do pai e da mãe? Porque Agumará também conta pra gente quando surgiu o dinheiro. E Agumará no tratado de Babacama, como eu mencionei pra vocês antes, 97b, fala pra gente o seguinte, quando surgiu o dinheiro? Vamos dar um olhar judaico pra isso. Pergunta Agumará, qual que era a moeda de Yerushalayim? Quando? Um minuto. Diz Agumará pra gente, não especificamente, não sabe quando, mas na época da Agumará, já dois mil anos atrás, tinha algum tipo de moeda que se usava em Yerushalayim, e talvez em outros lugares também. Mas qual que era a moeda de Yerushalayim? Que símbolo tinha? David, o Shlomo Mitzadechad, havia David Amélech e seu filho Shlomo, de um lado da moeda, cara, e coroa do outro lado, vê Yerushalayim, uma foto de Yerushalayim do outro lado. Pergunta Agumará, e qual, eis eu matbea, sel Avramavino? Qual era a moeda que havia no tempo de Avramavino? Muito antes já, hein? Avramavino, primeiro dos patriarcas. 20 gerações depois do mundo ter sido criado. Ano de 1950, após a criação do mundo. Diz Agumará, Zaken Vezkena Mitzadechad. Um lado da moeda tinha um Zaken e uma Zkena, tradução, ao pé da letra, um senhor de idade, uma senhora de idade, um casal, onde Rashi diz que era Avramavino e Sarah, sua esposa, e do outro lado da moeda, meus queridos, e Bachuru Betulam e Tzacheni, um jovem, e uma jovem do outro lado. Ou seja, olha que interessante, a moeda havia David Ushlomo em Yerushalayim, de um lado, Yerushalayim do outro, e na época de Avramavino, e aqui eu quero parar um segundinho, havia Avramavino, de um lado com sua esposa, e um jovem, que era seu filho, o casal mais jovem, Tzhakirivka, do outro lado. Essa era a moeda. A moeda, o símbolo que havia na moeda, não era só uma homenagem, o presidente americano na moeda, na cédula do dólar, era mais do que uma homenagem. Eu acho que tem uma mensagem profunda aqui, meus queridos. Por um lado, Avramavino estava ensinando para a gente, Agmará vem contar para a gente por quê, o que me interessa, qual que é a moeda de antigamente, para colecionadores? Cadê essa moeda? Deve ser que é mais do que isso. Talvez Agmará está vindo ensinar para a gente o seguinte, uma comunidade para ter continuidade, ela precisa de jovens. Bachur e Betulá. De um lado tinha Tzhakirivka, que era o casal jovem, o recém-casado, aquele com todo o vigor, com sonhos, com imaginações do que vai acontecer, mudar a comunidade, mudar em Bené Israel. Isso era um lado da moeda, cara ou coroa, vocês escolhem. Mas, do outro lado tinha Zakeniskina, um senhor de idade, uma senhora de idade, alguém mais velho, que no caso era Avram e Sará. Agmará talvez está vindo ensinar para a gente o seguinte, que se tem força, se tem juventude, se tem vigor impactante, mas contando que não falte o outro lado, que são as pessoas mais experientes, ou no caso do Shur de hoje à noite, um Rav. um mentor, aquele que lidera, porque a moeda, não existe uma moeda que um lado dela vale, ou a moeda é uma moeda inteira, ou não tem nada. Diz Agmará para a gente, olha, na época de Avramavino já tinham moedas, a moeda não era uma homenagem, era uma mensagem. Zaken, vez que nada de um lado, e chamou Avramino de Zaken, uma pessoa velha, por quê? Conhecedor. E do outro lado tinha o vigor de um casal jovem. É o Rav que vem antes do pai e da mãe. Óbvio que, mais uma vez, o pai e a mãe merecem todo o respeito do mundo, mas se é que haja alguma situação que tenha uma fricção e tenha que discutir entre um e outro, que é pouco provável, mas para a gente aprender quanto é importante, o Rav está no pedestal. E disse Rabiossi, como mencionamos antes, mesmo aquele Rav que ensinou para a gente uma Mishnah, um do Vartorá na sexta-feira à noite que a gente escutou e não estava dormindo, um do Vartorá que a gente escutou no sábado de manhã, alguma coisa. A importância de um Rav. É aqui que a gente vai aterrissar um pouquinho e bater um papo e aprender juntos. Eu queria dar um passo adiante com vocês. Tem um tópico natural que faz parte de uma das Parashiot. Aharon, irmão de Moshe Rabeno, teve dois filhos. Teve quatro filhos, mas a gente vai falar de dois deles. Nadav e Avihu. Nadav e Avihu eram pessoas não grandes. Eles eram extra-large de grandes. Grandes, eu digo espiritualmente falando. Talvez Nadav e Avihu, mais uma vez, filhos de Aharon, não eram famosos, com certeza, tanto quanto Moshe e Aharon. Mas, indiscutivelmente, está escrito no Rumash, os comentaristas trazem isso, o Agumará explica isso, que eles eram maiores, mais elevados, isso mesmo, melhores, mais experts, mais kdoshim, do que Moshe e Aharon. Mais uma vez, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, o nome deles, eles eram mais elevados do que Moshe e Aharon. Difícil entender o que era Moshe Rabeno, difícil entender o que era Aharon, seu irmão, Nadav e Avihu eram mais elevados do que eles. indiscutivelmente. Só que Nadav e Avihu tiveram um final triste. Eles tiveram um castigo porque se comportaram mal e faleceram enquanto jovens. Perguntam nossos sábios, perguntam Agumará, perguntam Midrash também, por que eles, o que eles fizeram de errado, se eles eram tão grandes? O que eles fizeram de errado? Tem algumas opiniões, uma das opiniões é, que é o que a Torá fala especificamente, que eles trouxeram um fogo, acenderam o fogo no misbeach, no altar. Mas, a pergunta é, meus queridos, como assim? Existe uma obrigação de quando se trazia um corbá no Betamigdash, acender o fogo, um pouquinho só, e, do chamãe dos céus, o fogo cair, consumia o corbá no sacrifício. Então, qual foi o erro deles? Porque eles trouxeram fogo, acenderam fogo. Então, Eszar está escrito, um fogo estranho. Olhem que interessante, queridos, diz o Revdislon em algo muito curioso. Ele fala para a gente o seguinte, justo pelo fato que Nadav e Avihu eram pessoas tão grandes, tão especiais, tão capazes, espiritualmente falando, maiores do que Moshe e Aharon, isso foi que eles tinham um Yetzirah, uma dificuldade muito grande. E o erro deles foi pequeno, mas é porque eles eram pessoas grandes e foram castigados. Qual foi o problema? Eles falaram para si mesmos o seguinte, nós sabemos que nós somos maiores do que meu pai, Aharon, Nadav e Avihu falando, e meu tio, Moshe Rabenu, que é o líder do povo. Então se nós somos maiores, a gente não precisa se consultar tudo com eles, porque a gente sabe Alahá melhor do que eles. Então eles foram lá e trouxeram um corbano, um incenso, um incenderam fogo sem serem solicitados. Mesmo que talvez Alahá tenha sido certo em algum momento, pode ser, o problema foi que mesmo que mais uma vez, atenção, Moshe e Aharon acompanhem comigo, nunca ficaram chateados que passaram por cima deles, que faltou cavodo, faltou honra, nunca, mas o problema meus queridos foi o seguinte, que existe uma obrigação de ter de um lado da moeda súditos, alunos e do outro lado mentores. E a Torá está vindo ensinar para a gente, mesmo que a pessoa ela é gigante, ela terminou o dafiomia algumas vezes, ela estuda, ela sabe, ela é capaz e cola cavod, ainda assim, se não tem Zakeniz Kenah, um líder do outro lado da moeda, nada feito. Nadav e Avil eram maiores do que Moshe e Veharon, porém faltou a submissão a um líder, no caso, Moshe Rabenu naquela época. Inclusive, uma das opiniões dizem, que é trazida, que Nadav e Avil faleceram porque não casaram. Por que não casaram? Fica fácil de entender. Pessoas que são tão santas, tão elevadas, meus queridos, é difícil encontrar alguém para match, para ficar o nível deles, então eles nunca encontraram outra, uma esposa que estava no naipe deles. Porque de fato, para que a gente possa entender, uma dificuldade grande eles tinham, uma edição era muito grande, mas o erro foi feito e a Torá conta para que nós possamos aprender. todo mundo, mesmo que grande, precisa de um líder acima dele, um mentor acima dele. É incrível que provavelmente todos vocês, eu já fui, Baruch Hashem, todos vocês também, países, cidades e comunidades ao redor do mundo, a gente vai e pergunta quem é o Rav aqui e tem alguns lugares que as pessoas falam, olha, aqui não tem Rav, não tem o Rabino. Por que? A gente não precisa de Rabino aqui. Todo mundo é Rabino. todo mundo é Rabino. Contou que uma vez o presidente de Israel, mesmo que Israel quem manda é o primeiro-ministro, mas o presidente de Israel, assim foi a história, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. E aí estavam discutindo quem é mais louvável, quem é mais nobre. Então o presidente dos Estados Unidos falou, eu sou muito melhor do que você, meu querido, porque eu tenho que legislar, eu tenho que comandar sobre milhões de americanos, milhões de cidadãos americanos, onde vira o presidente de Israel e fala para ele o seguinte, eu sou maior do que você, porque você tem que comandar milhões de cidadãos americanos, e eu tenho que comandar aqui em Israel milhões de presidentes, porque cada um se acha um presidente. É a mesma ideia, a gente vai numa comunidade e às vezes fala, a gente não precisa de um Rav, todo mundo aqui é estudado, todo mundo aqui finalizou anos em Eshivot. Uma comunidade que quer ter sucesso precisa ter um mentor, como a moeda de Avraham Avinu, como a Mishnah nos ensinou lá sobre a Shavata Vedá, o Rav vem antes e precisa ter um Rav, porque, queridos, se a gente olhar no mundo, todas as comunidades que têm sucesso no mundo têm em Kavod ao Rav. Aquelas que não têm sucesso é porque, em grande parte, falta o Rav, ou se o Rav está lá, fingem que o Rav não existe, que é quase que a mesma coisa. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Tveria, em Israel, não famosa, mas 100% verdadeira. em Tveria havia uma pessoa que era expert em Eruv. Eruv é o que a gente vai chamar de uma forma bem simplória, cercar a cidade para poder carregar no Shabbat. Obviamente tem muitos detalhes, mas só para que a gente possa entender a história. Fizeram o Eruv no Shabbat e uma das pessoas foi visitar o Eruv, verificar o Eruv, ele viu que tinha um problema. Problema naquele Eruv, a construção do Eruv foi mal feita quando foi feita inicialmente. Só que essa verificação feita por esse expert foi feita quando? Numa sexta-feira. Lembrem, sexta-feira é Eruv Shabbat. Essa pessoa de fora da cidade que veio visitar o Eruv fez essa constatação, ligou para o Rav de Tveria. O Rav de Tveria na época era Rav Moshe Kliars. Rav Moshe Kliars era o Rav de Tveria. Rav Moshe Kliars pensou ponderou e falou para aquele expert em Eruv muito obrigado pelo seu parecer, mas avisou na cidade o Eruv está a Caxer. Não anunciou nada para ninguém que o Eruv não estava a Caxer. Ou seja, o Eruv se mantinha a Caxer. Rav Yoy, que era aquele expert que foi verificar o Eruv e ligou para o Rav Moshe Kliars que mais uma vez é o Rav de Tveria e falou para ele que o Eruv não estava a Caxer ficou a pasmo. Rav, tem uma dúvida aqui. Eu expliquei para o senhor a dúvida com todo respeito. O senhor falando que o Eruv está a Caxer faz com que o quê? Com que as pessoas carregam o Shabbat e seja Hilul Shabbat? Quanto o Eruv não está a Caxer. Rav Moshe Kliars mais uma vez o Rav de Tveria diz o Eruv está a Caxer. Motzei Shabbat termina o Shabbat Rav Moshe Kliars o Rav de Tveria ele vai conversar com a pessoa que fez o Eruv na cidade. Inicialmente anos atrás sentou com ele começou a abrir o Shul Hanaru falou que queria estudar um assunto de Eruv com ele e sem querer querendo ele esbarra na Alahá que o expert de Eruv que veio há dois dias atrás mostrou para eles que o Eruv talvez não estaria a Caxer. E a pessoa que fez o Eruv falou uau quando eu construí o Eruv eu fiz o erro olha essa Alahá está indo completamente contra o Eruv não estava a Caxer. Uau sendo assim diz o Moshe Kliars a gente precisa então consertar o Eruv foram correndo consertar o Eruv no domingo para que no próximo Shabat o Eruv estivesse em Caxer. Só que a história não termina aqui meus queridos. Rav Yoy que aquela pessoa que checou o Eruv perguntou para o Moshe Kliars Rav o senhor foi estudar Alahá com a pessoa que fez o Eruv da cidade o senhor já sabia que o Eruv estava passando por que então não avisou na sexta-feira para a comunidade? Disse o Rav é o seguinte eu sabia desde sexta-feira pensei bastante e ponderei e para isso não é história para qualquer um fazer mas a história foi exatamente assim o Eruv se eu avisasse que o Eruv estava inapto e a pessoa construiu o Eruv não sabe nada porque o Eruv está passando desde a sua origem que vergonha teria aquela pessoa que é um sábio que mora na cidade e que construiu o Eruv imagine a vergonha daquele Tarmita Raham daquele Rav eu pensei bastante de novo mais uma vez para isso de um grande Tarmita Raham Tveria tem seus limites naturais então carregar em Tveria é uma proibição sem Eruv mas é uma proibição rabínica e mais uma vez eu falo pela terceira vez não é para nós decidirmos essas legislações mas é história verdadeira e a gente pode aprender dela com certeza carregar em Tveria voltando mais uma vez porque tem limites naturais é uma proibição rabínica ir contra um Tarmita Raham envergonhar o Rav é uma proibição da Torá disse o Rav de Tveria eu achei que seria mais condizente que ele sozinho percebesse o erro fosse consertado que saísse um bafafá na sexta-feira e o Rav passasse vergonha porque envergonhar um Rav é uma proibição da Torá e carregar em Tveria sem Eruv no caso no máximo seria uma proibição rabínica meus queridos meus queridos uau que novo olhar que nova visão do peso do kavod do respeito a um Rav não só que o kavod do Rav a vedá do Rav vem antes da vedá do Pai é verdade não só meus queridos que Nadav e Avio eram mais sábios do que Moshe Rabbeinu mais experts maiores em nível não interessa não existe alguém que pode falar eu não preciso de um Rav por isso diz Rav Moshe Kliers é para envergonhar o Rav no caso de Tveria naquela época era melhor deixar eles carregarem uma comunidade que não tem um Rav é mais ou menos eu não entendo muito de orquestra mas parece que assim que funciona que a orquestra tem um maestro e a gente acha que o maestro fica com a batuta lá na frente mexendo as mãos fazendo um pouco de vai pra cá vai pra lá mas o pessoal já sabe tocar a flauta sabe tocar a trompeta sabe tocar o violino sabe tocar a bateria sabe tocar todo mundo sabe tocar tocar a música mas se não for o maestro a orquestra não funciona o maestro de uma comunidade tem que ser o Rav talvez estive pensando não é à toa que a Gumara já nos fala um tratado de Sanedrin palavras bastante fortes mas verdadeiras na página 110A diz a Gumara para a gente o seguinte toda pessoa que discute com o seu Rav que não concorda que no português claro me permite uma falta de delicadeza ele peita o Rav dele é como se ele está discutindo com o Hashem está discordando de Hashem sério fiquei pensando comigo mesmo é exagerado tá bom não concorda com o Rav ele não dá muita responsabilidade muito respeito para o Rav ok não é bonito mas está discutindo com o Hashem diz o nosso sábio sim por quê? porque talvez a ideia é o que a gente está aprendendo hoje à noite uma comunidade sem Rav tem dificuldade de olhar a Kadosh Baruch Hu na vida então uma pessoa que discute com o Rav automaticamente está discutindo com o Hashem porque ele não vai conseguir enxergar o Hashem 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 a Kadosh Baruch Hu e não adianta só ter um Rav na comunidade meus queridos é importante mas precisa de mais uma coisa a história se passa na Inglaterra mais precisamente em Liverpool história verdadeira não basta só ter um Rav tem mais um passo adiante que também é necessário já que a gente está falando do Rav da nossa comunidade é o seguinte uma das pessoas da comunidade em Liverpool numa data que não quero entrar em detalhes agora ela reprovava muito as atitudes do Rav é mais ou menos quando o Rav falava ele chegava em casa e falava que a Drachá durava as palavras do Rav não falou muita coisa falou demais e quando fala de menos falou muito pouco e quando foi engraçado é porque é comediante e quando foi sério é porque é muito sério então nunca estava bom essa pessoa uma das pessoas famosas na comunidade ativistas da comunidade mas que mais uma vez pouco caso fazia o Rav bateu na porta do Rav no meio da noite o Rav vai abrir a porta quem está no meio da noite na porta dele um dos grandes ativistas da cidade mas essa pessoa não tinha muito respeito ao Rav o que ele veio fazer na casa dele no meio da noite mais uma crítica mais uma reclamação vem esse ativista falando para o Rav o Rav o senhor precisa me ajudar o Rav fala claro como eu posso te ajudar meu querido minha filha está indo se casar com alguém indesejável alguém que a Torá não aprova alguém que a Torá reprova por favor eu preciso que o senhor converse com ela para que ela não case com essa pessoa o Rav falou claro se eu puder ajudar com o maior prazer no dia seguinte cedo a menina estava sentada lá com o pai o pai falou por favor vou deixar a minha filha aqui o senhor conversa com ela o Rav conversou história carinhosamente racionalmente emocionalmente nada funcionou essa menina levanta a filha daquela pessoa importante lá do da cidade ativista da cidade fala para o Rav olha eu escutei parabéns coloca a voto o senhor fala muito bem mas eu não mudo de ideia vou continuar saindo aquela pessoa estou pronta para casar com ele não mudo de ideia entra o pai da menina que é aquele ativista e pergunta para o Rav Rav mas o senhor não pode me ajudar mesmo? o Rav disse para ele eu tentei com todo carinho mas agora eu quero te contar uma história sentado lá somente o pai da menina sem a menina e o Rav o Rav de Liverpool na Inglaterra conta para ele o seguinte eu lembro uma vez tudo isso dizendo o Rav para o pai da menina de algo que Rav uma vez contou que tinha um médico que descobriu a famosa vacina aquela que está todo mundo esperando aquela famosa vacina aquele famoso remédio e esse médico ia de cidade em cidade passando a vacina na época do antigamente de um para o outro vacina em um em outro em outro e havia fila na cidade para receber quase que ele é o anaví esse grande médico com a salvação o salvador o médico estava andando no caminho de uma cidade para outra em cima de uma ponte e alguns bandidos avistaram o médico não sabiam o que era ele chegaram e falaram olha meu querido passa o dinheiro e esse médico falou olha eu não tenho eu estou indo fazer um serviço para a comunidade os bandidos nem escutaram falaram meu passa o dinheiro não tenho nada aqui comigo os bandidos pegaram abriram a mala viram que não tinha nada tinha um monte de ampolhas um monte de coisas jogaram ela e essas ampolhas e vacinas caíram abaixo da ponte no rio e o rio levou elas embora esse médico começou a pensar com a entourage dele a gente vai chegar na próxima cidade de mãos vazias está todo mundo esperando a gente a gente foi em cidade um, dois, três, quatro na quinta cidade a gente vai chegar de mão vazia que vergonha não foi nossa culpa não tinha o que fazer fila na cidade chegou o famoso médico o salvador da pátria e de repente o médico levanta para todos e tem uma notícia muito triste dessa vez eu não tenho mais remédio nenhum foi tudo jogado pela ponte e contou a história para as pessoas da cidade que ficaram todas chateadas demais na fila meus queridos uma das pessoas que estava lá na fila com sua filha que precisava o remédio era o chefe dos bandidos e quando ele avistou o médico do outro lado lá na frente falou meu Deus o que eu fiz eu próprio com as minhas mãos joguei a vacina que ia curar minha filha por água abaixo literalmente disse o Rav de Liverpool para aquele ativista eu tentei com o maior carinho conversar com sua filha porque ela merece todo o respeito do mundo mas você jogou o remédio por água abaixo a forma com a qual você me tratou a forma com a qual você debochou e debocha de mim não foi porque eu estou preocupado com isso não estou mas quando você me trata assim os ouvidos da sua filha vão me escutar naquele teor baixo e nada do que eu falar vai penetrar o coração e o cérebro da sua filha por isso que infelizmente você jogou o remédio literalmente por água abaixo meus queridos ter um Rav é muito importante e coloca a volta para todas as comunidades que tem o Rav e pena aquelas que não tem mas não é só ter um Rav é fazer do Rav o Rav repito fazer do Rav o Rav isso mesmo por exemplo não existe chamar em casa o Rav pelo nome porque o Rav não é meu amigo eu não jogo bola com ele então não posso falar vamos chamar o Rav de Reuven não quero falar sobrenome nenhum porque sempre vai ter algum sobrenome que é de um Rav a gente vai talvez falar bobeira mas vamos chamar de Reuven Reuven é meu amigo Reuven deu a drachá na sinagoga Reuven falou que não pode Reuven falou que pode peraí Rav Reuven quando eu vou citar o Rav na minha mesa de Shabbat na minha casa quando for não existe citar o Rav sem o nome mas não só que fosse pouco é porque senão a gente está jogando a vacina na água a forma com a qual nós tratamos o Rav na nossa casa que as nossas paredes escutam tem um impacto impressionante quando o Rav fala uma drachá na sinagoga eu posso gostar ou não gostar eu posso achar que as drachó daquele Rav não combinam comigo eu posso rezar em outra sinagoga claro que posso livre-arbítrio o que eu não posso é chegar em casa e falar puxa o Rav sempre fala mesmo a drachá nessa paraxá mesmo que seja verdade eu posso escolher outra sinagoga para ir porque isso gera desprezo meus queridos quando o Rav por exemplo chega de carro na festa na sinagoga muitas vezes não porque não tem lugar para estacionar mas quando é uma festa por exemplo a gente vê o Rav chegando de carro tem aqueles que falam olha o carro do Rav como ele é velho isso não é digno para o Rav aí quando o Rav troca e coloca um carro novo compra um carro novo falam ah da onde ele tem o dinheiro quer dizer o que ele fizer vai ter gente que vai reclamar sempre vai existir isso o show de hoje não é para essas pessoas é para nós que não queremos fazer parte deste grupo que é sempre aqueles que acham algum problema em tudo meus queridos Amishnam porque a Vot nos dá uma dica muito grande quando se fala de Rav está escrito tenha um Rav que é o que a gente está falando hoje à noite faça dele o Rav mais uma vez compre um amigo julgue todo mundo favoravelmente nossos sábios perguntam qual a ligação Amishnam que a Vot falou três leis tenha um Rav um amigo ah e julgue as pessoas favoravelmente porque não falou e cumpra Shabbat porque não tem nada a ver então qual a ligação entre o Rav o amigo e julgar as pessoas favoravelmente uma vez escutei uma explicação ótima e mais do que ótima mil por cento verdadeira se você quer ter um Rav ou um amigo só tem uma solução Revedar e te cola damle kavzerut procure julgar o Rav favoravelmente porque se cada coisa que o Rav ou no caso o amigo mas o show de hoje é sobre o Rav mas a mesma coisa é sobre o amigo fizer a gente falar por que ele não me cumprimentou por que ele não me falou oi por que ele me falou razaco baruch menos alto do que ele falou para o vizinho por que na festa dele ele ficou um minuto a mais por que no meu casamento ele saiu um minuto mais cedo por que para mim ele não liga quando eu estou doente por que para ele ele liga se eu começar a julgar o Rav por cada coisa eu não vou ter um Rav diz a Mishnay em Periquei a vota se você quer ter um Rav Habibi ou um amigo como que dá para isso acontecer termina a Mishnay porque a avó dizendo julgue as pessoas favoravelmente é a única forma que existe é curioso queria só falar uma ideia curta e terminar com uma história é curioso meus queridos que muitas pessoas tem fotos de Rabanime em casa obviamente dizendo entre parênteses que ninguém faz braha nem tefilah para o Rav porque tefilah é só para Shem nunca para o Rav mas a gente tem que ter um mentor muitas pessoas colocam a foto de Rav em casa e por que não uma ideia brilhante mas difícil encontrar pessoas que colocam fotos de Rabanime que ainda estão vivos e que tenham 120 anos de saúde e vida nas paredes de casa ou no porta-retrato não é muito comum talvez porque parece um pouco de idolatria que o Rav ainda está vivo não sei interessante pensar mas aonde eu quero chegar meus queridos é difícil ver uma pessoa que tem uma foto de um Rav da cidade dele seja falecido Zichrono Libraha ou sem comparação Ibadele Haim Tô Vivo um Rav vivo da cidade dele coloca a foto do Rav lá de Israel do Hafez Haim que viveu Zichrono Libraha há 90 100 anos atrás 60 70 anos atrás mais ou menos faleceu em 1933 é bom mas colocar a foto do Rav a ideia eu queria passar para vocês seja com a foto ou sem da nossa cidade da nossa sinagoga é difícil porque o Rav lá de longe é bom porque ele não fala muito comigo aí ele fala uma lá uma outra eu escuto e quando eu estou longe então eu escuto mas a foto que a gente devia ter nas nossas casas ou pelo menos no nosso coração meus queridos é a foto do nosso Rav de hoje da sinagoga que nós frequentamos porque é ele que vai ser e é o trampolim nosso do Olamabá o Gadol Ador ele é importante para o mundo inquestionavelmente mas o nosso mentor não é aquele Rav que mora em Israel em Nova York que a gente vê ele uma vez por ano quando vem para o Brasil e merece respeito o nosso mentor é o Rav da nossa comunidade é o Rav que nós frequentamos o Betacneset é o Rav que nós aprendemos e o Rav que nós nos acompanhamos é isso mesmo queria terminar com uma história para entender o poder que existe em um Talmid Raham mas lembrem que um Talmid Raham e um Rav ele só é só tem o poder que nós damos a ele aquela respeito aquele cavô da Rav é isso que faz do Rav ser o Rav é isso que faz da nossa família escutar o Rav é isso que faz quando o Rav entra na sinagoga levantar para ele não é só pelo Shulchan Aruch mais uma vez que é muito importante para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado quando o Rav está dando um Shul não existe eu estudar outra coisa cadê o Kavod Rav de um Talmid Raham é esse com essa história nós terminamos meus queridos Rav Aaron Kotler grande Rav que fundou e eu costumo dizer não a cidade de Leicud o mundo de Leicud porque Leicud é o mundo no que se diz a Torah Leicud New Jersey uma vez Rav Aaron Kotler foi com um homem muito dedicado a irradut nos Estados Unidos chamado Irving Bunning Irving Bunning foi com Rav Aaron Kotler uma vez se encontrar história um pouco diferente do que a gente conhece normalmente com o chefe da máfia italiana fazer o que? negócio? não também um tipo de negócio talvez ele foi falar com ele os dois foram Rav Aaron Kotler e Irving Bunning foram falar com o chefe da máfia italiana porque haviam alguns eudim que foram pegos pelos nazistas de Marche Man Vezichram e ficaram nas mãos da máfia italiana então eles foram para tentar libertar eles ver se era possível o chefe da máfia italiana na época era Joe Bonanno Irving era uma pessoa muito influente nos Estados Unidos Joe Bonanno recebeu ele e Joe pergunta para Irving quem é esse senhor que está ao seu lado? Irving fala para o chefe da máfia quem é ele? ele é o como eu posso te explicar? talvez a melhor forma que eu possa te explicar ele é o padrinho vamos chamar assim com todo respeito de toda a nação judaica Ravaron Kotler vira para o chefe da máfia e fala o seguinte que você tem uma vida longa e uma morte tranquila o maior brahá que alguma pessoa na máfia pode ter duas semanas depois os Eudim que estavam na mão da máfia foram todos liberados mas a história não termina aqui 25 anos depois aproximadamente uma limousine preta para na frente da Yeshiva de Lakewood Yeshiva onde Ravaron Kotler foi o fundador Yuroshi Yeshiva saem pessoas lá com a camisa engobada toda bonitona cabelo com gel óculos escuros ternos pretos pessoas de porte fortes em forma não Eudim sem que pá aparentemente não Eudim e querem conversar com o reitor da escola no caso reitor da Yeshiva já não era mais Ravaron Kotler no caso era seu filho sucessor dele filho do Ravaron Kotler ele recebe eles e fala quem são vocês fala nós somos os filhos de Joe Bonanno nosso pai se aposentou ele continua vivo todos os colegas dele desapareceram já foram embora desse mundo e nosso pai continua aqui e ele nos disse que é mérito da bênção da brahá do padrinho da nação judaica e a gente veio de novo nós filhos recebermos também uma brahá uma bênção do padrinho da nação judaica que no caso agora já era o filho do Ravaron Kotler meus queridos a maior brahá fato é o filho do Ravaron Kotler deu brahá para eles mas a maior brahá que tem é o poder da brahá do Ravaron Kotler é o poder da brahá que tinha Ravavad Yosef o poder da brahá que tinha Ravshach o poder da brahá mas Ibadel Echaim Tovim é o poder da brahá do Rav de escutar o Rav isso vale mais do que uma brahá da nossa comunidade aquele Rav que nós frequentamos todo dia a sinagoga porque é ele que nos escuta ele que nos conhece ele que nos instrui é ele que merece de fato o maior Kavod do mundo porque o nosso sucesso e o sucesso da nossa comunidade depende de quanto Kavod de quanto nós damos e empenhamos Kavod e respeitamos de fato o nosso Rav que Bezat Hashem a gente possa fazer isso ter um Rav de verdade e aí sim uma comunidade que tem um Rav como a gente vê no mundo isso é dito e feito é fácil de olhar e comprovar são comunidades que tem brahá tem sucesso e tem prosperidade em todos os aspectos e que Bezat Hashem todos nós temos brahá em gashmiut em ruchaniut em parte material e espiritual amém querida tzom boa semana a todos e cada um de vocês e aí tzom tzom e tzom e tzom e tzom tzom Obrigado.